A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 A minha vida, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Souvent, a melhor forma para mostrar que nós nos reivindemos, é a ver. Se está me d'accord com a desmairo? Eu não vou. Eu não vou. Porque se você não vai querer fazer a minha vida, eu não vou querer. Se não vai querer fazer a minha vida. Se énu a minha vida, vocês vão querer fazer a minha vida. Souvent, eu não vou pagar. Eu não vou falar. Em 1904, eu estou chovendo que você pensou em casa. O que é a coragem? É a coragem de lutar a coragem. A coragem é a coragem de lutar a coragem. A coragem é a coragem. Então, eu digo, nós vamos dizer que nós vamos honorar o coragem, o amor, sobre o amor em vez. Para que não seja a coragem de Zéoua, é a coragem de Zéoua. 1er biota é o sete secretes paises de Zéoua. Revue-la sobre o sete, Vamos no Veláshoc. Nover-pour-pour-pour-21, Compassionale, Indústria e Garnella. Porque vive-la em musica exterior. E aliás, nós nos sujeceríamos de contos para que nós não possuímos discernir isso. então... solanamente, eu, começamos a fazer o trabalho, eu, eu, ele, 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 ele vai fazer o que ele é. e aí a e aí e aí o que há a é é isso o Aplausos Aplausos Wow Merci Merci Provo de zero a euro N'oublie pas Muita 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 mas não é claro que isso é um investimento de 0 a 0 bom, isso é um investimento, mas nós vamos transformar a transformação da terra, o primeiro ponto é o ministro, justamente é o livro de preixas, e se você for livrar, Então, nós vamos chamar o nosso abc. Agora, eu quero dizer que todos os pensam aqui não estão aqui. E aí, eu quero dizer que todos os pensam aqui. Eu quero dizer isso. Eu quero dizer que nós vamos fazer isso. Então, não se esqueça de fazer isso. Eu quero dizer que nós vamos fazer isso. eu vou falar judeia após a ver que pode ser lá após a ver que ele tem ele economia de cerny a presença de discurso todo o líder que foi salado. O nome da Associação de Marxista. O nome do discurso da Faculdade de Medicina e de Farmací e de Vigás. Universidade, que é o nome da possibilidade, porque a madrugue é a mensagem. O nome da MapLibre, que é o nome do líder da Intervenida, M. Degra, Priação de São João, que é o logístico do I.O. de Vigás. A. Degra, M. Degra, A. Degra, A. Degra, E. Degra, Obrigado, senhoras e senhores. Obrigado, senhoras e senhores. Obrigado, senhores. Obrigado, senhores. Obrigado, senhoras e senhores. Obrigado. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.